Oi, oi pessoal, tudo bem meus amores? Estamos hoje aqui, olha, um vídeo maravilhoso para vocês, minhas amigas, um vídeo assim que vai ser um espetáculo hoje o nosso passeio aqui, na Feira de Plantas em Santo André, no Craiza, tá? Aqui é um lugar onde as plantinhas são precinho básico, precinho top mesmo, inclusive eu vou comprar plantinhas também. Olha quantas plantas lindas, ainda não abriu, vai abrir já já. Assim que abrir eu vou estar mostrando para vocês os valores das plantinhas, tá? Os cactos, as suculentas, as amambaias, plantinhas de sombra, muitas orquídeas, né? Eu vou estar mostrando para vocês, olha, vai estar um espetáculo o vídeo, tá? Se só não esquece do seu joinha para mim, inscrever-se no canal, tocar o sininho e assistir o vídeo inteirinho, amigas. Quando chegar o anúncio, você segura aí para me ajudar, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo maravilhoso de hoje, então vamos lá. Pessoal, a samambaia está saindo R$ 20,00, ela é bem grande, olha, ela está aberta ali, R$ 20,00 o pacote assim, olha, ela é bem grande mesmo, tem bastante samambaia, viu? Tá difícil aqui, porque tem muita gente, mas eu vou tentar filmar para vocês um pouquinho, tá? As orquídeas, maravilhosas. Aqui é meio complicado deles falarem o valor para a gente, sabia? O senhor sabe o valor? As meninas. Ah, tá. O senhor sabe quanto está o valor de uma orquídea dessa, por favor? R$ 30,00? R$ 30,00, lindona, vem com duas hastes florais, olha, com duas hastes florais, uma mais linda que a outra, viu? Por R$ 30,00, com duas hastes florais, mas deve ter mais ofertas por aqui, né? Olha essa orquídea, que belíssima! Pessoal, é difícil para me perguntar o valor, viu? Das plantinhas, bem que eu gostaria, tá? Mas vamos tentar aí. Pessoal, essa daqui é pintadinha, tá? Não é a cor natural dela, mas é R$ 15,00. Olha, R$ 15,00, esse vazinho menorzinho são R$ 15,00. Vamos tentar aí mostrar mais para vocês. Espera aí. Aqui é o primeiro box, tá? Olha aqui, lindeza, os coleus. Esse aqui eu não tenho, hein? Olha o outro aqui, raro. Meninas, só coleus raros, hein? Quando será que está saindo cada um desses coleus aqui, hein? Deixa eu dar uma perguntadinha. Quanto que está cada um desses? Dez? R$ 10,00. Meninas, você tem uns raros aqui, viu? Que até eu vou comprar um para mim. Olha esse vermelho. R$ 10,00 cada um. Ela disse que tem mais opção lá na frente. Mas vamos dar uma olhadinha lá de cá. Pessoal, muita gente por aqui, tá? Então não é fácil não, viu? Aqui são as samambaia portuguesa. Olha, a menina falou bastante aspargofinete. Olha essa aqui, uma edera. Aqui, zibóia ou flodendro. Flodendro. Olha esse ambari roxo. Esse eu não tenho. Olha que lindeza, que grande que é. Ou então eu tenho, mas o dele está bem maior, viu? Vou perguntar para ela quanto que está saindo as jibóias. É difícil porque a menina fica atendendo, né? Ai, vou perguntar essa era aqui para ela. Quanto que está. Eu sei que a samambaia, essa pequena aqui... Deixa eu perguntar para ela. Você trabalha aqui? Eu não. Não. Você está com a canetinha? Eu achei que você trabalhasse. Um minutinho, amigas. É 30 mesmo. 30 o aspargofinete? 30 o aspargofinete. Deixa eu perguntar para ela. Vai. 15 reais, qual que é uma delas? Ah, era as jibóia. Nossa, uma mais linda que a outra. 15 reais. 15 reais. Também a samambaia pequena é 15, né, amiga? É pequenininha. Na hora que dá um branco, sabe? Afilodendo, aspargofinete. Tudo é 15? Tudo é 15. Qualquer uma é 15. Olha aqui no cais em Santo André, minhas amigas, lindas, maravilhosas. Olha aqui. Os aspargofinete. Não, os zambari roxo. Amigas, os coleus é 10. Dá uma olhadinha. Amigas, dá uma olhadinha em cada coleus. Que é um sonho. 10 reais cada um. Olha. Um mais lindo que o outro. Minha amiga Cláudia, lá de Caraguatatuba, ia amar esses coleus, viu? Olha que lindo, amigas. Maravilhosos. Minhas amigas, folha de macaco. 15 reais, eu não conhecia. Ela imita muito a costela de Adão. Olha que coisa mais linda. É isso que a menina disse, que ela imita muito a costela de Adão. Por 15 reais, um vaso grande, tá? Olha os crótons. Tudo isso no primeiro box. É 10 os crótons também? 15 os crótons. Esse daqui é o crótons do parafuso. Super raro. Amigas, nós vamos continuar. Suculentas. Olha. Mas eu vou mostrar para vocês as suculentas raras que tem ali em cima. Quanto será que é esse, João? Antes eu vou pensar quanto que é. Quanto? Quanto está saindo a bandejinha? É 20. É 20. 20. 20 reais a bandejinha com... Vamos ver. 3, 6, 15. Pessoal, uma mais linda que a outra. Uma bandejinha por 15 reais. Bacana, hein? Bom, 25 reais a begonha. Mas olha a diferença. Que planta linda, maravilhosa. Coquetéis. Olha o coquetel. Pessoal, é tanta, tantas plantinhas. Aqui tem também o... Brinco de princesa. Brinco de princesa. Olha esse pão. Vamos perguntar quanto que está o brinco de princesa para ele. Era um pouco. Pessoal, é tanta gente. Pessoal, 20 reais. Mas olha o vaso desse brinco de princesa pendente. Olha a graça disso. Olha isso. Que coisa mais linda, pessoal. Só para vocês terem noção de quanta gente tem aqui. Olha. Aqui, o rapaz falou que é orquídea. Tem até de 15 reais as menores. Olha. Tem até de 15 reais. E assim vai aumentando, né? Para 20. As maiores estão quanto, amigo? 20 reais. 20 reais as maiores. E as menores por 15, tá? É maços, girassol. Informamos. Ah, então. Esse é plumé peixinho, né? É peixinho, é. Está por 50 reais. Está bem bonita. Porque está muito, muito linda. O aspargo alfinete. A gente tem a peperônia também. Peperômia. A ardizia. A ardizia. E quanto está, amiga? A ardizia está 35. É só quantas? Vixe só. Não. Ela pode botar no sol e na sombra. 35. 35. Ela pode botar no sol e na sombra. Que coisa mais linda, hein? É de sombra. Aí, ela está saindo 70 reais. Ela é de sombra. 70. 70 reais é a Jade. Essa é a Jade. A Jade, 70 reais, pessoal. Olha que coisa mais linda que está esse vaso. Olha quantas plantinhas lindas. Eu vou mostrar para vocês. Mesmo se eu não falar o preço, pelo menos vocês passeiam comigo aqui, tá? Essa está linda, né? As orquídeas. Direto? Direto. Dá, fica vermelhinha direto. Só vai cair. Olha a mora. Se alguém tira a bolinha. Olha o que é. Pacová. Ardizia. Árvore da Felicidade. As a Mil Cucas. Costela de Adão. Palmeiras. Olha o tamanho dos vasos. Deixa eu perguntar. Amiga, quanto estão seus cactos? Assim está 80 e assim está 40. 40. Olha esse. Que luxo. A orelhona de níquel. Muito, muito linda, hein? Mas vamos continuar aí. 25, Filodendro Brasil. 18 reais. 25, Filodendro. 25, Filodendro. 25, Filodendro. Tem os ameca. Pessoal, aqui é o lugar das pendentes. Aqui tem muitas, muitas pendentes. Muitas plantinhas lindas. A pedra, chifre. Aqui são as melancias. Isso, as melancinhas está 25. Está enorme, hein? As peperômias. É, peperômias 15. Tem os chifres a 25. Os chifres de viados a 25. E a era? Era, está 120 reais. Samambaias a 20 reais. Que lindona, viu? E a samambai a 20, né? Bem grande mesmo o pacote. Vocês viram quantas coisas lindas? Obrigada por enquanto, mas eu vou passar para ali, ó. Vou mostrar aqui, tá? Tá bom, obrigada. Aqui é as... As Plenium. Tá, quantos são as Plenium? As Plenium é 25. Qual o nome do seu quiosque aqui? Aqui é o box do Koga. Box do? Koga. Koga. E a sua prateada, a sua jiboia é prateada? Está 20? 20 reais, pessoal. Olha que lindona. Aí tem aqui as Ficos. E aqui é o seu também? Nós também. E o nosso, pessoal. Aqui é a teperonha amaculata? É a begonha amaculata. Tem vários tamanhos. Por 30, né? Está vendo aqui? 30 reais as begonhas amaculatas. Que lindona, viu? Pessoal, aqui é um quiosque bacana mesmo. Aqui é onde ele tem um monte de pendentes. Quiosque não, que fala. É box. Viu? E aqui as pequenininhas? As... Os antúrios. 15 reais. 15 os antúrios. As azaleias. 15. 15. As begonhas. É 15, não vem? As rex. 12 reais. 12 reais as begonhas rex. 12 reais, meninas. Olha que graça. Bom, aqui eu já enchi bastante a paciência do amigo. Agora vamos dar um pulinho aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Cactus. É... Cactus diferente, tá? Pessoal, você... Porque não pode ter vergonha. Você tem que vir mostrar. 15 reais as barquinhas. Uma mais linda que a outra. Vou dar uma passadinha aqui só. Mostrar as de 10 reais para vocês. Olha. Eu penso que é de 10 reais. Porque aqui está 10, né? Eu acho que são as de 10 reais. Deixa eu ver aqui. 10 reais. Uma mais linda que a outra. Olha o tamanho das meninas, hein? Das gorduchinhas. Mas dá uma olhada aqui. Aqui é um espetáculo. 15 reais. Tá? Olha a exeveria. Que linda. Vamos voltar para cá um pouquinho dessa chocolate aqui. Olha a graça. Por 15 reais. Pessoal, e o povo leva, viu? Olha que já foi tudo. Olha essa daqui. Que diferente é essa? Pessoal, compra... Eu tinha visto aqui uma que eu falei. Talvez eu vá levar. Pois já levaram. Olha isso aqui por 20 reais, tá? Olha essa daqui. Por 20 reais. Olha o espetáculo. Isso aqui é diferente. Olha. O suculento é diferente. Amigas, dá uma olhada nisso. E o pessoal leva, que eu passei por aqui e já levaram quase todas. As mais bonitonas vão indo. Olha aqui. Que lindona. 15 reais essa daqui. Pena que o dinheiro da gente é curto, né? Eu vim mais foi para mostrar mesmo. Até agora eu comprei para mim um aspargo alfinete, se eu for falar para vocês. Olha que lindona. Uma mais linda que a outra, viu? Pessoal, 45 esse arranjo. Belíssimo. Só de suculentas raras. 45. Só de suculentas raras. Olha esse aqui. Pensa se não dá vontade de levar tudo. Pensa nisso, hein? Olha esse caco que lindinho aqui, avermelhado. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha. 10 reais, olha. 10 reais essa belezura. 10 reais cada um desses. Esse grandão está 75. Esse aqui está 30. 30 reais esse aqui. 30 reais esse. Pensa numa suculenta rinda, amiga. Se você está gostando, 30. Não esquece de deixar o joinha para mim. Na hora que chegar o anúncio, você segura também. Assiste o Vida Inteirinho para me ajudar, tá bom? 80 reais. 80 reais. Olha. Ah, e a que eu queria levar era essa. Olha. Essa belezura aqui, amiga. Está 70. Não, está 20 reais. Essa belezura está 20 reais. Eu não sei. Pensei em levar ela, mas... Essa aqui está 25. Olha, essa gorduchinha toda enorme assim. Está 25. Está 25. Amiga, acho belíssima, tá? Olha esse aqui. 20 reais. 20 reais. 20 reais. Daquele eu não tenho. Belíssimos. As maravilhosas espadas estão por 15 reais. As espadas de São Jorge. Vende mudinha de alface também por 2 reais. 5 reais os coleus aqui, os vasinhos, por 5 reais. Deixa eu dar uma olhada aí. Não posso mostrar a vocês. Vocês são crianças. Olha aí. 10 reais, 3 por 10. Olha a espadinha. Por 8 reais as espadinhas. Que gracinha, hein? Aqui são 4 reais as aromáticas, né? 4 reais as aromáticas. Pessoal, tudo isso que vocês encontram aqui de terça-feira e de sexta-feira após as 5 horas da tarde. A venca por 10 reais é uma feira, tá? Pessoal, é uma feira. Uma feira normal, só que de flores. 10 reais, olha. 10 reais o vazinho das gracinhas. Antúris são 20 reais os vazinhos. Aqui 30 reais. Aqui os crótons parafuso. Raros, hein? Muitas pendentes, tá? Muitas, muitas, muitas plantinhas por 45. 30 reais a costela de adão. Uma lindeza. Vamos vim platicar. 20 reais a bandeja. Aí as bandejas, tá? Você leva por 20 reais. Você escolhe aí. 30 reais. Eu acho que é a bandeja. Por 30 reais. 15 reais. Eu acho que é 20. A cartela dá. 15. A bandeja, né? 20 reais a bandeja. Massos de flores. Aqui tem muitos. Você que é maço? Pensou no maço? É aqui mesmo. 20 reais esse maço. Aqui o que mais tem é maço. Deixa eu ver o gerânio. Tô doida pelo gerânio. 7 reais. Se for 7 reais eu vou levar uma mudinha pra mim. Tem de roseira. Eu não sei quanto que é. Porque 7 reais tá mostrando que é a roseira. 7 reais. Vamos ver o gerânio. Amiguinha, quanto tá o gerânio? 5 reais. 5 reais? Ai, eu vou levar pra mim. O gerânio é arbustivo como pendente. 5 reais. Sim, eu vou querer o pendente pra mim. Eu vou estar escolhendo aqui o pendente. Minhas queridas, dá uma olhada nesse arranjo. 40 reais, tá? Esse maior aqui, 70 reais. Mas olha, cheio de suculentas. Lindonas, hein? Cheio de suculentas lindas. Dá uma olhada nisso. Dá vontade de levar tudo. Eu comprei dois gerânios pra mim. Pendente. E comprei um aspargo alfinete. Até agora. Porque o dinheiro é curto, né, amigas? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Eu vi mais foi pra filmar mesmo pra vocês, tá? Dá uma olhada na gracinha aqui da jiboia. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Sumiu o nome agora. Tem até a Jade, olha. Olha isso. Vou estar perguntando pro rapaz, né? Eles são muito ocupados, sabe? Amiguinho, você não falava um valor pra mim? Das suas plantinhas aqui? Fazendo favor? Só pra me mostrar lá no meu canal. Como que é o nome dessas peças mesmo? Kokedama. Kokedama. E quanto tá saindo? Só aqui que vende a kokedama? No seu... Só no... Como é que fala aqui mesmo? No box. No seu box. A partir de R$20,00 hoje. Quais que são as R$20,00? São essas? A mini espadinha. A mini espadinha. As jiboias. Que é pequenininha também. Aí já vai pra R$35,00. Assim, ó. Assim com a palmeira. É... Palmeira, R$40,00 assim. O clorofito. Simbônio rosa R$40,00 também. Esse é lindão mesmo, hein? Maravilhoso. Café do Jardim, né? Olha que lindinho. Ou café chinês, que o pessoal chama. Que o nome dela é Ardiza. As Pleno também, a R$40,00 assim, ó. Bem bonito. Parece uma alfacezinha. Muito lindo. É verdade. A Jade. A Jade tá R$60,00 bem grandinha. R$60,00? R$60,00 bem grandona, hein? Pessoal, olha até o Acácia, ele tem. Tem tudo muito lindo. Vocês encontram só aqui no que eu acho que dele. Porque não tem nos outros. Lindo, maravilhoso. Eu vou continuar mostrando os seus tocos também, hein? Menino, eu amei os tocos, viu? Tudo aqui é muito, 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 muito lindo. R$70,00. Dá uma olhada nisso. Que presente maravilhoso. Um presente lindo. Quer dar presente lindo pro Dia das Mães? Vem aqui. É de terça e sexta, a partir das 5 horas da tarde, em frente à Avenida do Estado, aqui em Santo André, tá? R$5,00 mudinhas. Pessoal, simplesmente, tá? Um espetáculo, viu? Olha as pendentes deles. Que linda. Muitas pendentes. Continuando, mostrando aqui as produtos que você tem. Temperos de ervas por R$20,00. Adalhas. Dá uma olhada nas adalhas. As adalhas lindonas. Vamos para outro box, tá? R$3,50 suculentas, tá? Olha lá. R$3,50. Pensa numa suculenta lindas. Por R$3,50. Cactos. Rosas do deserto. E aqui tem umas plantinhas de sombra também, olha. A rosa do deserto. Pessoal, parei aqui, hein? R$15,00 a mudinha da rosa do deserto. Top, hein? Essa daqui é especial. É muito linda. E as adalhas? A adalha tá R$15,00. R$15,00 também. A primavera. Essa tá R$20,00. Tá R$20,00. E essa daqui... Qual o nome dessa planta? Essa é guaiimbé. Guaiimbé. É uma folhagem de sombra, né? Quanto tá essa? Sombra e sol. Essa é R$15,00 também. R$15,00. É de sombra e sol? Sombra e sol. Amei, viu? Rabos de macaco. Pessoal, tem muitas, 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 muitas plantinhas lindas aqui no box dele, viu? As frutíferas. R$35,00, R$25,00. R$20,00. R$20,00. Pessoal, é muitas, muitas, muitas. Obrigada por enquanto, viu? Massos por R$25,00. Pessoal, que a turma leva de massos, de flores aqui, não tá escrito, viu? Massos de flores, um mais lindo que o outro, viu? Olha isso. Esses daqui estão R$10,00. Esses estão R$10,00. Agora, esses daqui... Vou perguntar quanto estão esses massos aqui. Esses massos aqui são R$20,00. Mas, pensa no maço lindo, maravilhoso, tá? Pessoal, tem muitos, 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 muitos maços aqui. Muitas, muitas, muitas orquídeas. Olha aqui. O mundo das orquídeas você encontra aqui também, viu? Pensa num monte de orquídeas lindas. Pessoal, olha que coisa mais linda que eu tô levando. Olha. Esse coleus, esse vaso de coleus, cadê? Por R$10,00. Mas, olha que lindos. Bem diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E amanhã eu faço um vídeo mostrando o que eu comprei aqui, tá? E um beijo no coração de cada uma de vocês. Espero muito, 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 se vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.